Fala rapaziada, beleza? Vamos ver aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um videozinho que meu, é pra ajudar um amigo meu né Que ele tá quase chegando na marca de 1 milhão de inscritos, galera, sim! O Pock tá quase pegando 1 milhão de inscritos, falta menos de 10 mil inscritos pra ele pegar 1 milhão Então meu, vamos dar aquela força pro Pock meu No dia que a gente fez um vídeo lá pro caso de conseguir pegar 1 milhão de inscritos Mano, a gente conseguiu fazer ele pegar os 2 milhões Então é agora a vez do dedo, nosso tão querido e sonhado dedo Não é dedão? Não é dedo? Não é dedo? Então meu, vão lá e se inscrevam e mandem pros seus amigos Mandem pra todo mundo, mandem no Twitter, Facebook Porque meu, isso ajuda pra caramba, então meu, vamos dar essa força aí pro Pock, beleza? E é isso aí, galera, então meu, eu espero que vocês curtam aí Que ajudem a chegar nessa marca aí, beleza? E é nóis, galerinha Bom, já saiu dois vídeos no canal hoje, vai sair mais um daqui a pouco Então meu, fiquem ligados aí no canal, beleza? E também fiquem ligados no meu Twitter, no meu Instagram e no meu Snapchat, beleza? Então é isso aí, um beijo pra vocês, um abraço e fui!